Música Vamos anunciar as novas da salvação Que Cristo virá em breve para o Calabão Música Nós somos os desgarradores Nos servos do rei dos reis Sempre a manja se marcha Agustieis as suas reis Devendo-nos ao mundo a mostrar As novas da salvação Que Cristo virá em breve para o Calabão Então agora aprendeu os sinais em Libras do Hino dos Desbravadores? A gente vai começar com o sinal de desbravador Você faz posição de maranata Faixa Insígnias Uma Duas Três Sinal de Deus Amor Amor a Deus Marchando Avante Firme Acreditar Confiante Confiar Cumprir Cumprir Mostrar Jesus Salvar Todos Esse é o sinal de Jesus volta Como se ele estivesse vindo nas nuvens Presente Esse é o sinal de presente Presente para todos vocês Coroa Salvação Salvar 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 Salvar